Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender um rito de sintonização na força de Mãe Emanjá. Olá pessoal, meu nome é Felipe Brasil, sou sacerdote de Umbanda, do Templo Espiritualista Ruanda, casa localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. Hoje vamos aprender um rito de sintonização na força da grande Mãe Emanjá, a Rainha do Mar, uma das orixás mais conhecidas e cultuadas dentro da tradição umbandista. Emanjá é a senhora da família, a grande mãe aquela que nos acolhe instintamente. Na nossa doutrina nós compreendemos que carregamos todos os orixás da nossa coroa, independente daquele que rege o nosso ori, o nosso caminho. Alguns orixás em maior proporção, outros em menor. Mas na nossa doutrina de Umbanda nós compreendemos que, mediante isso, nós temos a condição e a capacidade de incorporarmos todos os enviados dos orixás, sendo caboclos d'água, caboclas. É o povo do mar que acaba se aproximando, vindo para o nosso trabalho. E aqui nós preparamos uma mandala de conchas com alguns cristais de água marinha aqui na nossa mandala. Aqui no meio a gente está utilizando um cristal de água marinha, uma pedra, um mineral associado a manhã e manjá. E aqui nós temos a erva alfazema e algumas flores de alfazema. Aqui, alfazema é uma das ervas associadas a manhã e manjá, na qual eu recomendo o banho antes do ritual. O melhor dia da semana adequado para o ritual de manjá é sábado. Sendo que faça o melhor dia e horário que for para você, um horário que você consiga ter concentração. As conchas vocês podem catar no mar, depois devolvam, peçam para a manjá levar, descarregar. Eu estou usando aqui no entorno da mandala o meu fio de contas de manjá. Vou acender uma vela azul e branca. Tem alguns que usam só azul ou toda branca. Também estou usando água do mar, água filcada. E vou colocar uma taça com champanhe para ir manjá. Coloquei aqui uma cabeça com uvas para ir manjá. Quando a vela acabar, eu posso pedir a mãe ir manjá, queimante essas uvas e partilhar na minha casa com a minha família. Fazendo meus pedidos, pedindo a ela. Não preciso despachar. Nós compreendemos dentro do ritual que seguimos que não cabe em tempos de tanta dificuldade financeira ou até mesmo com tanta gente passando fome, despacharmos uma fruta. A não ser quando é um ritual muito específico. Mas neste caso, como um ritual de sintonização, quando você fizer a ingestão dessa uva, mentalize a energia de manjá também em você. Então primeiro eu vou acender a vela e vou fazer a salvação a ir manjá. O doiá e manjá. O doceaba, minha mãe. Salve a rainha do mar. Salve mãe e manjá. O doiá. Salve mãe e manjá. Vou colocar champanhe. Algumas pessoas ficam com dúvida e se o copo precisa ser virgem, eu tenho que comprar uma louça específica. Se você passa a frequentar uma casa de um bando e tem uma rotina de ritualizar, é importante você ter uma louça destacada apenas para essa finalidade. Mas se você faz algum ritual eventualmente, o mais adequado, você pode utilizar uma louça da sua casa, uma taça da sua casa, para não ficar tão despendioso. Então, dia da semana, sábado, a cor azul e branca, a salvação, o doiá, e a erva alfazema, e o cristal, a água marinha. Se você tiver alguma concha na sua casa maior, como essas, pode colocar para enfeitar, e as rosas brancas para oferendar a mãe e manjá. Então primeiro eu vou fazer uma prece, vou fazer uma prece de coração, mas caso você tenha alguma oração que você goste, uma oração específica que você goste, que tenha afinidade, pode fazer sem nenhum problema. Então, fechando os meus olhos, eu vou mentalizar como se eu estivesse na beira do mar, me banhando no mar seguro, de forma protegida, sendo envolvido pela energia de manjá. Quanto mais eu adenco a essa sintonia, mentalizando que meus pés estão tocando na areia, como é essa areia, a textura, sentir o cheiro do mar, amar, a marizia, como que está o sol tocando a minha pele, tudo isso me ajuda, essa visualização criativa, favorece a minha sintonia com o reino. E amanhã ou depois, no terreiro de um bando, quando eu estiver tocando para ir manjá, estiver cantando, louvando esse orixá, eu vou me concentrar e vou ter uma maior facilidade. Sempre nós recomendamos que o rito seja feito 1, 3, 5 ou 7 vezes. Ou, por exemplo, você vai ter uma sessão saravá para ir manjá, uma homenagem para ir manjá na sua próxima sessão, faça, ou no dia da sessão, ou alguns dias que venham a anteceder para gerar afinidade vibratória. Então vamos lá. Ó grande mãe manjá, saudamos a sua força, a sua grandeza, senhora do mar. Em nome das suas sete ondas, que traga para nós, tudo aquilo que for do nosso merecimento. Leve para o fundo do mar, todas as mazelas, maldades, malquerências e perturbações. Limpe as correntes emocionais do nosso campo da vida. Nos favoreça, hoje e agora e sempre, em nome de Deus, nosso Senhor. Salve o povo do mar, salve Janaína, salve mãe manjá. Ô doce aba, minha mãe. Eu fui na beira da praia, pra ver o balanço do mar. Eu fui na beira da praia, pra ver o balanço do mar. Eu vi uma estrela na areia, e lembrei da sereia, comecei a cantar. Eu vi uma estrela na areia, e lembrei da sereia, comecei a cantar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber suas flores, que venho lhe ofertar. Ô Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber suas flores, que venho lhe ofertar. Ô doiá, minha mãe. Aqui eu uso o incenso de alfazema, e poderia usar um perfume de alfazema também, ou uma essência de alfazema nesse ritual. Peço que venham a fazer esse ritual, que compartilhem conosco a sua percepção, a sua experiência, como foi, poste qualquer dúvida. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho de notificações. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau pra vocês.